Olá amigos, com uma vez estamos aqui, vamos tentar fazer mais um joguinho, tentar obter a nossa primeira vitória a equipa continua um pouco desfalcada, como vocês podem ver tenho aqui o João Mário ainda lesionado estou a ficar sem contratos também na equipa, vamos ver, não sei mesmo o que é que isto vai dar vou ter que arranjar contratos também, provavelmente vou ter que abrir alguns pacotes ou packs inferiores para ver se consigo arranjar contratos, porque senão não vai ser fácil teremos aqui um jogador português, apareceu-me, assembleia académica Xuxa FC, sim deve ser jogador português é aqui um jogador italianos não, não, não. eles não jogaram muito bem quando eles foram mortos, mas agora vamos ver o que eles precisam do Huh foi a foi o que a equipe de infância está não notei pela gente, 2x144-4.2 Sim, é bom ver, porque os dois jovens têm uma boa parceria, uma boa comparação, uma boa comparação. Vai para o gol! Muito bom parcer aqui. Ok. E que não comas a sopinha que não é preciso. Temos a ter um começo de jogo bastante intenso, não sei se isto vai dar em alguma coisa, se não. Então. como é que nós estamos tão por cima e se fomos um gol destes não sei,não sei esse ataque tem um pouco de menace para a cruz da pele se você for a cruz um carro de fraudente isso deve ser a produção Ai Jesus, que é isso que fica mal disposto com isto assim Como é que é possível Não há um colega é estas vantagens também são ad eternum já passou o lance há tempos eu vou até que ele decido marcar falta e a bola veio de nós Tchau. 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 Não é mais rápido. Não é possível. Tchau. 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 Como é que é preciso? Tchau. 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 . 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 Ele poderia ser em! E aqui é o shot! Ele foi colocado por o golfeiro. Ele está assistindo ao tempo. Ele ainda pode ter um momento decisivo. Mas o tempo que ainda não resta. Ele foi jogado por jogo. Ele foi fácil no eye. Mas, no final, é fácil de defender. É um bom cross. Could've been a really significant shot, that. It did just miss, but for a moment we thought that would've influenced the shape of the score line. Yeah, he grimaces. He knows that was a big moment. If he could've found the target there... Got past his marker. He would've made the chance with that pass at this vital stage. Oh, what a chance that was. And what an important interception. The value of anticipation from the defender there. Brilliant from him. Here's a chance to attack. Opportunity now. We are saved by the goalkeeper at full stretch. Eh. So let's see what they can do. And what I saw came. Ahhhh como é psí, já não ganha esse jogo! como é que é possível como é que é possível bem amigos sem dúvida que este foi o jogo mais emocionante que tivemos na série até agora peço desculpa de em alguns momentos ter descontrolado um bocadinho mas esta busca pela vitória ou por conseguir uma vitória está a se tornar bastante interessante e hoje sinto que tive as possibilidades para fazer e não consegui fazer portanto malta obrigado por terem assistido vamos chegar por aqui e vemo-nos no próximo episódio no próximo episódio abraço